A sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 25 de novembro, com transmissão pela internet, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 46 processos. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, pensões e admissões de servidores da pauta número 175. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Niro Rezende, em que participaram também os conselheiros Walser Noobras e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube e acompanhe ainda as redes sociais e o TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.